DJ de esse aí caralho, o mago do Mandela Esse é o DJ Fio da ZM, orteira da concorrência caralho O KPR 13, o mago da Bielor Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te vê Ponta na polga sereca, ela ponta na polga sereca Ponta na ponta na ponta na ponta na polga sereca O KPR 13, o mago da Bielor O KPR 13, o mago da Bielor Não perdoa e vai arrebentar por ela A minha vida de praia, melhor ficar preparada O vovê é meu dia de pega e bate nesse rapaz Só na valeu cana nas thìmada23, o mago da Bielor O KPR 13, o mago do Mandela Ma rechtá na nicada25, o mago da Bielor Se você se calma, seu filho, se você te botar na pala Pra você me acostumar, garota, mas já é acostumado, pau Faz o palá, palá, cê é tal, tá na pala Toma a pila, toma a pala Toma a pila, toma a pala Faz o palá, palá, cê é tal, tá na pala E, que dia que esse aí, caralho? Rap, toma dela Seu mundo de fita, se eu morrer da concorrência Caralho Seu mundo de fita, se eu morrer da concorrência Caralho DJ de esse aí, caralho Mago do Madeira Seu DJ Fia da ZM, orteira da concorrência Caralho KPR 13, o mago da Bielor Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te ferra Está aqui no bares do serão, onde há novinhas fias que tão fazendo posição Vai saber você, tá ligado não? Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela A minha fica de palha, melhor ficar preparada O VN hoje te pega e bate nesse rapaz Só na palhaçada, só na palhaçada, só na palhaçada Vậy, eu falo na palhaçada, só na palhaçada Outra lleva a qual é pobre, é puro frito Dizepate a gente tá ligado por isso Pelo denorado, do Se você se calma, seu filho, se você se calma, seu filho Se você se calma, seu filho, se você se calma na pau Pra você me acostumar, barulha, pra gente me acostumar no pau Faz o palma a bala, cê é tal, tá na pau Toma a pila, toma a pau Toma a pila, toma a pau Faz o palma a bala, cê é tal, tá na pau E, e que que esse aí caralho? A do Matela? Se eu te enfio nas e eu, não me lembro da confluência, cara DJ DCI, caralho, o mago do Matela Se eu sou o DJ Fio da ZN, hortera da concorrência, cara O KPR 13, o mago da Bielor Va no piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te ridifica Ela ponta la paga, cê é tal, panta na pousa, cê é tal, panta na pousa Já é novinha, se esse reto não tá vendo Hoje estão meu corpo, vai saber com você Tá ligado não? Só para aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela A minha vida de fora, melhor ficar preparada O VN hoje te pega e pode deixar mais Só para aliviar o estresse, só para aliviar o estresse Parede para desligar, parede para aliviar Parede para aliviar, parede para aliviar Temos uma bala, tem uma cabeça afana Não é assim, não vou comprar o resto do mundo Sempre um doido, dizem que vai conseguir o brilho A tudo isso, não é de novo, é de novo, é de novo Vou na viagem, vou passar a pala Se você é esse, não confio, não gostei de votar na pala Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível Mas já é rápido, não é possível, não é possível Mas eu vou passar a pala, não é possível, não é possível Você é pra aliviar o estresse, ela é a pala Toma a piada, toma a pala Toma a piada, toma a pala Você é pra aliviar, você é pra aliviar E DJ DJ C aí, caralho A tomatela Fim de firmazinho Minha da concorrência O DJ DJ C aí, caralho O mago do Mandela Sou DJ DJ Fih da ZM Tera na concorrência Caralho O JP é treze O mago da Bielë O Fala é a piroca, eu sou filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Ponta no fogo, seréca Ela ponta no fogo, seréca Ponta no ponta no fogo, seréca Ela ponta no fogo, seréca Aqui no baile do Serrão, onde a novinha C.S.C. Tá ligado não? Só pode enviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela A minha fica de cara, é melhor ficar preparada O VN hoje te pega e pode deixar mais Só vale cala na cara, vale cala na cara, vale cala na cara O VN não perdoa e vai arrebentar por ela Toma a fila, toma a fila, toma a fila, toma a fila E o que que esse é aí caralho? Toma a tela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela O J.P.R. 13, o mago da Bielorrus Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota na polga sereca Ela bota na polga sereca Bota na polga sereca VN não perdoa e vai arrebentar por ela Aqui no baile do Serrão Onde a novinha C.C.V. Tá fazendo o visão Meu corpo vai saber com você Tá ligado não? Só pra aliviar os três dela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela A minha vida é devagar, é melhor ficar preparada O VN hoje te pega e bate três, rapaz, só na malecada de trada Só pra aliviar os três dela gosta que bota nela Se descerra na mulher safada, a minha cintura comprena Vou na gole, cê pôs fritos, dizem-te-me a futeu, dizem-te-me a futeu Dizem-te-me a futeu, dizem-te-me a futeu, dizem-te-me a futeu Vou na viagem se passa a pás, se você se passa a pás, se você se passa a pás Pra puxar na pás, se você se passa a pás, se você se passa a pás Faz o palá, lá, lá, cê é tal, tá na pau Toma pila, toma pila, toma pila, toma pila Faz o palá, lá, lá, cê é tal, tá na pau E, e que que esse aí, caralho? A do Matela! Especial DJ Fiat da ZM, orteira da concorrência, caralho Especial DJ Fiat da ZM, orteira da concorrência, caralho Vá na piroca, eu sou filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Ponta na polga sereca Ela ponta na polga sereca Ela ponta na polga sereca Ela ponta na polga sereca Tinha que ser aí, caralho Aqui no baile do Serrão Onde a novinha C.S.C. está fazendo Hoje está o meu corpo Vai saber com você, tá ligado não? 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 Só pode enviar o estrés ela gosta que bota nela O venen não perdoa e vai arrebentar a polela A minha fica de закрыagem não fica preparada O vovê é meu de te pega e bate nesse rapaz Só na maletada na estrada Só na maletada na pala 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 Você não se rana, a mulher safada Olha só, ele já compara, olha só Sempre o espírito, dizem que vai proteger o espírito Tudo só, não já não vou botar o meu papo Vou na mulher que passa a mal Só na maletada na pala Pra você não se rana, a garota Mas é, não se rana, o pau Faz o palma a palha, esse é o palma a pala Toma a fila, toma a pala Toma a fila, toma a pala Faz o palma a palha, esse é o palma a pala E, que dia que é sério, caralho? A do Matela Só na maletada na pala Eu tenho a concorrência E, que dia que é sério, caralho? O pouquinho da Piela? Vai no piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Ponta na palgasse Aqui no baile do Serrão, onde a novinha C.S.C. Aqui no baile do Serrão, onde a novinha C.S.C. Aqui no baile do Serrão, onde a novinha C.S.C. Pegue pra te deixar mais só na malecada de rada Falei de rada na pala da rada Cê desce rada com essa frada Nessa índice é comparavel é fogo Cê puxou em torno Dizendo que vá puxou em torno Dizendo que vá puxou em torno Dizendo que vá puxou em torno Vamos lá pié com essa pala Se você se calma com fio Não gostou de votar na pala Pra você me acostumar na luta Mas já é pra costumar no pala Fazio pra lá a pala Cê é pra ruta na pala Toma piá 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 Morteira da concorrência Carada J.P.R. 13 O Mago da Pielo Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te vê Ponto na polva sereca Ela ponta na polva sereca Ponto na polva sereca Ela ponta na polva sereca Ponto na polva sereca Ponto na polva sereca Ponto na polva sereca Aqui no Vale do Serrão, onde a novinha C.S.V tá fazendo posição Eu vou roubar se caber com você, tá ligado não? Só pode enviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela Na minha vida de cara é velha, fica preparada O VN não dite, pega e bate nesse rapaz Só na vale cara na cara, só na vale cara na cara C.S.V tá ligado, vale cara na cara Se desce rosa, mulher safada Lézinha do reto, pãe lézinha do reto C.S.V tá ligado, p.s.V tá ligado, p.s.V tá ligado, p.s.V tá ligado C.S.V tá ligado, p.s.V tá ligado, p.s.V tá ligado, p.s.V tá ligado C.S.V tá ligado, p.s.V 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E que dia desse aí caralho, o mago do Mandela Sou o DJ Fio da ZN, horteira da concorrência caralho O KPR 13, o mago da Bielorrus Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te vê Bonta na polga sereca Ela bonta na polga sereca Bonta na polga sereca Ela bonta na polga sereca Diga esse aí caralho Aqui no baile do Serrão Onde a novinha CSC Tá fazendo posição Vai saber por cima Tá ligado não? 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 Só pra enviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela A minha fica de paz, é melhor ficar preparada O VN hoje te pega e bate nesse rapaz Só pra enviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN, não perdoa e vai arrebentar por ela Se você é esse carro, seu filho, se você te botar na pau Pra você não acostumar barulha, mas é acostumado pau Pode tomar a bala, esse é carro, tá na pau Toma a pila, toma a pau Toma a pila, toma a pau Pode tomar a bala, esse é carro, tá na pau DJ DJ CRI caralho Mago Domandela DJ DJ CRI caralho Mago Domandela DJ DJ CRI caralho O KPR 13 O Mago da Bielorrus Vai na piroga, eu sou filho da puta Grita bem alto quem é que te vê Ponto na pogo sereca Ela ponto na pogo sereca Ponto na ponto na ponto na ponto na pongo sereca Ponto na 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 ponte Diga esse aí caralho Aqui no baile do Serrão Onde a novinha CSC Você tá fazendo posição Meu corpo vai saber com você Tá ligado não? 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 Só pode enviar o estresse ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela A minha viga de fora, melhor ficar preparada O vovê hoje te pega e bate nesse rapaz Só na paretada de nada Só na paretada de nada Você não se rana, mulher safada Olha a senha, não quer comprar, vou nem todo Você é construído Dizendo que não acusse, desculpa tudo Dizendo que não acusse, desculpa tudo Vou na viga de uma safada Se você é esse que não confia Se você te botar na bala Tá por cima, não acusse, desculpa tudo Mas é, não acusse, desculpa tudo Pode ir pra uma bala, esse é o canal Toma a fila, toma a pau Toma a fila, toma a pau Pode ir pra uma bala, esse é o canal E, e que que esse aí caralho? A do Matela Se você me enfia assim Vem lá da concorrência Caralho DJ de esse aí caralho? O Mago do Matela Eu sou DJ Fie da ZN Tera da concorrência, caralho Trrrrrrrro E KPI A3ee, o Mago da Bielow Ir Rússbe 개 da piroca, eu sou filha da puta Grita bem alto quem é que te fent Lembra, ponta na ponta, a poca sereca Ela ponta na lambõet andすreca Aqui no baile do Serrão, onde a novinha C.E.C. Tá fazendo posição, meu corpo vai saber com você Tá ligado não? Só pode enviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar por ela A minha fica de guarda, é melhor ficar preparada O VN hoje te pega e bate nesse rapaz, só na parede na estrada Só vale escolar na pálata Nós é um pouco de lado É um pouco de lado É uma cara que fica no ar Toma a fila Toma a fila É uma cara que fica em lado É uma cara que fica na esquerda E o que que esse é aí caralho A tomatela A gente fica assim O que é da tricunha aí O que é da tricunha e da tricunha O que é da tricunha O que é da tricunha O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E? O que é? 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 O que é?